Novo alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sobre ameaça à saúde pública é o surgimento do terceiro surto de Cândida Aures, um fungo superresistente a medicamentos. Um dos tipos mais temidos no mundo, responsável por infecções hospitalares, o fungo foi encontrado em dois casos de pacientes internados em Recife. Ao longo da pandemia, a Anvisa confirmou 18 casos da infecção em três surtos. Dois deles em Salvador, em dezembro de 2020 e no mesmo mês em 2021. A infecção pela Cândida Aures pode ser fatal. Estatísticas dão conta de que a doença pode ter levado à morte entre 30% e 60% dos pacientes que se contaminaram no mundo. Segundo especialistas, diversos fatores podem provocar infecções por fungos. Entre eles, doenças como diabetes, falência renal, uso de catéter venoso central ou a utilização de múltiplos antibióticos. Em tempos de pandemia, o uso excessivo de corticosteroides para combater o SARS-CoV-2 também pode ser agravante para o surgimento dos fungos. Estima-se que desde 2009, quando foi detectado pela primeira vez no Brasil, o fungo já se espalhou para mais de 5 mil pessoas em 47 países. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.